Identificando mais um defeito de freio da IVEC 35S14 Vou mostrar aqui a pinça Aqui está com a pinça paralela da marca MG Nessa pinça não tem como pôr o guarda-pó aqui Aí aqui pega chuva, penetra água com terra Aqui também, observando que essa borracha aqui também Está desencaixada Não está encaixada nos pinos guia da pinça Aí o que acontece? Trava esse sistema de pina aqui Aí a pinça não freia mais assim Ela não está mais trabalhando de agarrar o disco para o completo Ela só está freando a parte do pistão, do cilindro Então ela só freia um lado só da pastilha E isso acarreta Acontece o que? O freio fica baixo O pedal vai mais embaixo Porque não está freando adequadamente Não está retornando a pinça Por isso que temos esse problema Do outro lado Está acontecendo Pelo menos lá é pinça Esse outro lado aqui, traseiro, lado direito Temos a chapinha que está mal encaixada Temos um vazamento de óleo do pistão da pinça Já está com vazamento Os guarda-pó também Do pino guia estão desencaixados Não sei se por aí consegue visualizar Mas aqui está desencaixado Então está mal montado o sistema Aqui também o sistema de sensores Tudo mal preso Olha como fica aqui Isso aqui acaba se quebrando Então Isso também A borrachinha está mal encaixada A pinça está basicamente travada Sem movimento nenhum A parte é torta, né? Então A pastilha aqui Da traseira Tem Foi trocada há pouco tempo ainda Porém Vai ter que mexer tudo de novo Por causa Do reparo da pinça Vai ter que mexer no sensor da pastilha E organizar essas coisas aqui Agora vamos para o freio dianteiro A pastilha de freio está bem Bem, bem, bem baixa Vou pôr de um jeito que você consiga visualizar Aqui Não consegue visualizar direito Mas aqui acredito que Olha lá A pastilha está bem gasta Já está quase no ferro Vou desmontar E depois eu faço um outro vídeo As carenagem estão soltas Aqui também Está faltando parafuso Aqui tem um Falta outro Falta outro Aqui Está faltando parafuso Vamos colocar E também do outro lado da carenagem Eu vi que está faltando também Falta um aqui Falta outro aqui E tem um aqui Aqui tem o parafuso Que não tinha no outro lado A luz é muito forte Esse já tem desse lado Porém O que não tinha do outro lado O que tem do outro lado aqui Desse lado não tem Porque aqui vai um outro parafuso Vamos estar fixando isso aqui também Bom É isso aí Por enquanto Foi esses defeitos que eu identifiquei Até agora